Bom dia, minhas plantinhas! Bom dia! Bom dia! Deixa eu dar uma perigadinha nas plantinhas que estão lá em cima. Olha, solzinho batendo. Vamos ver como elas estão. Essa daqui eu plantei agora. Ainda está úmida. Ainda tem umidade na planta. Então, não vou molhar. Fica aqui. Bonitinha. Minha mostera Adansone. Mostera Adansone. E essa? Como está? Deixa eu ver. Já está precisando de uma aguinha. Eu não sei. Não está verdinha. Não está bonitinha. Alguma coisa está precisando. Mamãe vai comprar uma vitamininha para você. Que você vai ficar bonita. Tá? Está com fome a minha plantinha. Por isso que não está bonita. Está com fominha. Né? Precisa de um pouquinho de água. Vou ver aqui. E essa? Ai, minha belezura. Mó cuidado com você, querida. Você tem que crescer e ficar bonita. Minha tracena cordelina. Minha tracena cordelina. É o que está faltando aqui para vocês. É uma aguinha. E uma vitamininha. Tá? Um albocinho. E um refrigerantezinho. Tá bom, querida? Tenha um bom dia. Aproveite. Bem o solzinho. Solzinho que está entrando. E assim. Note que está tendo muito mais.